Olá, meninas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, Natália Costura Criativa. Pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Natália, eu que faço parte aqui do canal, Natália Costura Criativa. Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só clicar no link abaixo do Instagram, arroba Natália Bolsas e Acessórios, tá? Lá eu posto peças, posto um pouquinho do meu dia a dia, sempre quando eu posso, tá? Pra que vocês conheçam mais um pouquinho do meu trabalho e da minha trajetória na costura. Pra você que não é inscrita no canal, eu vou pedir com muito carinho, se inscreve aqui. Isso ajuda a gente no engajamento com o YouTube, incentiva a gente a trazer mais conteúdo pra vocês, tá? Então, por isso que eu sempre peço em todos os vídeos, se inscrevam no meu canal, tá bom? Então, um grande beijo pra você que já é inscrita, e se você não é inscrita, se inscreve aqui, vamos nos tornar as amigas do YouTube, tá bom? Hoje, a nossa peça, tá? É essa daqui. É uma bolsa sujinha e limpinha. Ela tem dois compartimentos. Aqui, ó. Tá? Ela é super espaçosa. E aqui também. Ó. Bem espaçosa, acaba praticamente quase metade do meu braço, tá? Esse tamanho aqui é de 30cm de largura, mas no vídeo eu explico pra vocês como que vocês podem fazer menor. Vocês podem fazer pra peças íntimas, pra quem vai viajar, 20x60 ou 25x60. Os 60cm sempre vocês mantêm, tá? O que vocês podem mudar é a largura, tá? Então, essa daqui é pra uma mãe que vai levar o bebê pra creche, ele já tem mais de um ano, tá? Então, eu fiz essa um pouquinho maior pra caber mudinhas de roupa. No vídeo eu explico o passo a passo, explico sobre estruturação, a agulha que eu tô usando, a linha que eu tô usando, eu explico tudo bonitinho. Então, vem aprender comigo e vamos juntas crescer na costura criativa. Bom, meninas, nós vamos começar aqui com as medidas do material. Mas não se preocupem que todas as medidas e materiais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, como eu sempre deixo pra vocês. Nós vamos precisar de uma alça chique, tá? Você pode fazer também do próprio material, de 45cm de comprimento. Você pode usar de 2cm, 3cm, 4cm, fica a critério de vocês. Essa daqui que eu tô usando é a de 3cm. Nós vamos precisar de um zíper só, tá? No comprimento de 45, de 65cm, desculpa. Um zíper de 65cm, tá? Porque nós vamos usar uma parte de um lado e a outra parte do outro. Vocês vão entender na confecção da peça. Nós vamos precisar de um pedaço de sintético, tá? Ó, na largura de 30cm por 60cm de comprimento. 60cm por 30cm de largura. Vocês podem confeccionar essa peça no tamanho de 20cm de largura, de 25cm de largura. Essa daqui eu tô fazendo de 30cm, por quê? A mamãe vai usar na creche, tá? Ela vai colocar mudinhas de roupa de criança. Então, cabe tranquilamente. Então, se você quer fazer pra outro, outro fim, né? Pra peças menores, você pode também fazer menor. É só cortar o forro na largura do material principal. Vocês vão entender e vocês aí podem fazer do tamanho que vocês quiserem. O bordado, eu vou passar as medidas do bordado pra quem quiser bordar, tá? Eu fiz um bordado aqui na altura de 5cm, ó, da ponta pra baixo, 5cm, marquei o meio de 30cm, 15cm, centralizei o meu bordado, tá? A minha etiqueta, como vocês estão vendo aqui, o que que eu fiz? Eu dobrei o meu material, ó, dobrei o meu material ao meio, certo? Porque a nossa bolsinha vai ficar exatamente assim. E marquei de baixo, deixa eu ver se vocês estão vendo, de baixo para cima, 5,5cm, tá? Pode ser 5cm, 5,5cm, vai dar certo. E coloca a etiqueta de vocês, tá bom? Então, dobra o sintético ao meio, ó, tá vendo que ele tá dobradinho? Aqui nessa dobra aqui, ó, vocês vão marcar 5,5cm, vão colocar a etiquetinha de vocês, tá bom? Já marquem os meios aqui, tá, ó, tá marcadinho, ponta com ponta, ó, e já marca o meio dos dois lados, tá? Nós vamos precisar de dois forros, tá? Dois forros de 30cm de largura por 60cm de comprimento, tá? Duas vezes no forro. Eu tô usando aqui o bagum, tá? Porque coisa pra criança, tem que ser uma peça impermeável, tá? Então, como eu trabalho com sintético, eu gosto sempre de trabalhar com peça impermeável por fora e por dentro. Raramente eu uso tecido, tá? A não ser que seja uma bolsa feminina, alguma coisa assim, eu não uso o bagulho. Então, e dois cursores, tá? Eu tô usando dois cursores coloridinhos pra gente confeccionar nossa peça. Então, vamos pra montagem agora. Nós vamos costurar o nosso zíper de um lado, tá? Então, a gente vem pra máquina aqui. Eu tô usando uma máquina industrial, tá? Agulha 16. Agulha 16. Linha de poliamida na parte de cima e na parte de baixo, tá? O calcador é reto pra máquina normal, tá? E outra coisa importante. Costura na máquina doméstica? Costura tranquilamente na máquina doméstica, tá? Essa peça não precisa de estruturação. Pode ver que eu não tô usando estruturador. Eu usei um TNT fininho pra bordar apenas, tá? Mas eu não tô usando estruturador, por quê? Primeiro que eu não preciso de volume, eu não preciso que essa peça fique armada. Segundo, que a mãe não vai carregar peso, tá? Ela vai carregar no máximo aqui umas três mudas de roupa pra creche, tá? Então, é desnecessário a gente usar estruturador aqui. A gente iria encarecer mais a peça e também ia dificultar na hora de desvirar, tá? Então, despensa estruturador. Não estica o zíper, apenas posiciona e costura. Vem costurando beiradinha com beiradinha. Eu gosto desse calcador porque ele bate aqui na cremalheira e ele faz uma margem de costura perfeita. Pra que o meu cursor não enrosque depois. Costurei o meu zíper. Vou costurar o meu forro, tá? O zíper é frente com frente e o forro a mesma coisa. Frente do meu forro com a frente do meu material. Vou costurar da mesma forma que eu costurei meu zíper, tá? Vem aqui. Ponto três e meio pra costurar o forro. Vou mostrar esse lado como que eu vou fazer. O outro lado eu faço sem filmar, pra que o vídeo não fique tão extenso. Vem segurando. Essa peça aqui em vinte minutinhos. Vocês conseguem confeccionar, ela é bem rapidinha. Agora, a gente vai desfilar aqui a peça, ó. A gente vai rebater o nosso zíper, tá? A linha que eu tô usando embaixo é a linha branca. Porque o meu forro é branco. Tá? Aqui eu posso tá usando um ponto quatro e meio cinco. A gente rebate pra que o forro ele não fique pegando no cursor quando ele estiver passando. Então, é muito importante essa costura. Vem vincando aqui o seu material. Eu gosto de trazer peças pequenas com estruturador, peças grandes sem estruturador, pra que vocês entendam, né, sobre a estruturação. Então, nós estamos aqui com uma lateral costurada. Agora, eu vou destacar o meu zíper. Ó. Vou destacar o meu zíper. E vou fazer o que eu fiz aqui do outro lado, tá? Cuidado pra não costurar o forro. Ó. Eu vou virar minha peça aqui. Tá vendo? Aqui tá costurado e rebatido. Agora, eu vou virar a frente do meu zíper. Com a frente do meu material. E vou costurar da mesma forma aqui. Costuramos o nosso zíper, que é o outro lado do zíper, ó. Tá? Por isso que eu falei pra vocês, um zíper só serve. Que a gente vai usar os dois lados. Se vocês quiserem brincar com as cores, tá? Eu poderia usar um zíper mais claro, um zíper mais escuro aqui, pra brincar com as cores. Vocês podem também. Nós vamos pegar o nosso outro lado do forro. Ó. Tá? Frente do forro com a frente do meu material. E eu vou costurar da mesma forma. Depois, eu vou desvirar e vou rebater. E já mostro pra vocês. Como que tá a minha peça. Alça, tá? Forro, material principal. E forro, tá? Já rebati os dois lados. Tá? O que que eu vou fazer agora? Nós vamos posicionar a nossa alça. Tá? A gente já marcou o meio. Lembra que eu pedi pra vocês marcarem o meio. Nós vamos pegar a nossa régua. E a nossa canetinha de sintético. Tá? Essas canetas que vocês podem colocar dentro de uma outra caneta. Que vocês não estejam usando. Pra vocês não perderem, tá? Essa canetinha aqui, ela é danada pra se perder no meio das costuras. E sempre tem um duende no quarto da gente, né? Que sume com as coisas. Então, nós vamos do meio, tá? Pra fora. Nós vamos marcar seis centímetros. Tá? Aqui do outro lado, a mesma coisa. Do meio pra fora, seis centímetros. Então, aqui tá o meu meio. Então, do meio pra cá, seis. Do meio pra lá, seis. Nós vamos posicionar a nossa alça. Ó. Muito importante a gente selar nossas alças, tá? Pra que ela não desfie. Deixa bem seladinho. Seja em qualquer trabalho que vocês forem fazer, tá? As linhas de poliamida também, elas têm que ser seladas. Ó. Aqui vai a nossa alça. Certo? Então, nós vamos posicionar a nossa alça agora. Sempre coloquem a alça da marcação pra fora, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A minha marcação tá aqui, tá? Então, eu coloco a minha alça pra fora. Não é pra dentro. Pra fora. Tá? E eu deixo sempre meio centímetro da minha alça passando. Eu nunca costuro ela... Muito justa. Vê se a sua alça não está dobrada. Ó. Minha marcação tá aqui. Minha alça vai aqui. Aqui pode ser só um pontinho de segurança. Quando a gente fala um pontinho de segurança, pode ser um ponto mais largo, tá? Porque é só pra fixar aqui, enquanto a gente desvira a nossa peça. Agora, nós vamos aqui... Nós vamos pegar a nossa peça aqui, ó. Nós vamos pegar o nosso forro. Vamos dobrar assim. Tá? Assim. Pega o outro lado. E dobra assim. Certo? E vamos dobrar a nossa peça assim. Entendeu? Primeiro, vou fazer novamente pra que não fique dupla. Nós estamos com a peça aqui do avesso. Material principal, forro e forro. Tá? Aqui, infelizmente, tem o meu espaço aqui, ó. Nós vamos pegar o nosso forro aqui. Ó. Nós vamos dobrar... Dobrá-lo ao meio. Tá? Então, vem aqui e dobra no meio. Certo? Fazendo... Um sanduíchinho. Vai pegar o forro do outro lado e vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer um sanduíche aqui. Certo? Ó, como ficou. Agora, a gente vai pegar a nossa peça e vai dobrar ao meio. Aqui, nós vamos passar o nosso cursor, ó. Tá? Ó. Nós vamos pegar a nossa peça, ó, como ficou lá dentro. Tá? Nós vamos passar o nosso cursor. Muito importante, nessa hora, a gente deixar tudo bem alinhado aqui. Tá? Pra que o cursor, quando passar, não fique torto. Tá? Então, a gente vem aqui alinhando, ó. Deixa bem presinho aqui. E aqui também, desse lado. Ó. Aqui meu forro tá um pouquinho maior. Então, bem importante a gente colocar... Tá? Os finais aqui, ó, bem juntinho. Tá? Deixa eu até dobrar meu forro aqui pra ver se tá certinho. Na hora que o cursor passar, ele vai ficar torto. Certo? Agora, a gente vai passar o cursor dos dois lados. Entenderam agora por que que a gente usa um zíper só? Quem já fez essa peça, tá entendendo o que eu falei, né? Mas quem é a primeira vez, eu tenho que explicar direitinho pra que não fique dúvidas, tá? Deixa eu ver o que vem aqui. Tem que passar o cursor bem certinho. Ó. Tá? Ficou certinho. Agora, a gente vai passar o cursor do outro lado. Passa. Tá? Ó. Então, aqui tá passado o nosso cursor. Agora, nós vamos desvirar essa peça com todo cuidado pra não abrir o zíper. E vamos desvirar. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui a gente vai desvirar. Pode amassar, porque não tem estruturador aqui. E esse sintético, ele não tem memória. Então, se amassar, a gente pode passar um secador. Tá? Com a mão mesmo, ele já desamassa. Ó, como que o nosso forro ficou. Aqui. E aqui. Então, a nossa peça ficou exatamente assim. Forro, material principal e forro. Tá? Agora, a gente vai fazer uma costura aqui. Faltam duas costuras pra gente terminar a nossa peça. Tá? Nós vamos alinhar ela primeiro, ó. Tá? Forro aqui com forro. Vamos deixar bem alinhadinho aqui. Aqui, ó. Que eu falo. Tá? Bem alinhadinho. A nossa alça lá pra dentro, tá vendo? Nossa alça. Lá pra dentro. Vem clipando tudo. Ó, o meio com o meio. Pra que não fique nada fora do lugar. Tá? O nosso forro aqui. Também. Essa peça, ela é bem fácil, como eu já falei. Rápida. Invendável, porque é uma peça bem legal, né? De um lado, coloca sujinha, ó. Ou molhadas, né? E secas. Enfim. E é bem legal pra criança, até pra adulto também, que vai viajar. Então, a de vinte centímetros daria peças íntimas, né? A de vinte e cinco seria, digamos, pra recém-nascido, né? Pecinhas menores. E a de trinta centímetros seria pra criança de creche, né? Que é a partir de um ano aí, já tá indo pra creche. Então, roupinhas maiores. Tá? Então, a nossa peça tá aqui, ó. Tá? Todo o comprimento dela. Nós vamos começar a costurar daqui. Tá, ó. Tá a nossa lateral aqui. Nós não vamos costurar tudo, porque nós precisamos desvirar essa peça. Então, nós vamos costurar cinco dedos aqui, ó. Tá? Começar a partir de cinco dedinhos aqui. Vamos deixar toda essa abertura aqui. Tá? Se a gente vai ter que costurar, pra que que deixa o negócio pequeno? Vamos deixar espaçoso, pra que a gente desvire sem sofrer. Então, vamos costurando aqui. Vamos vir toda a lateral da nossa bolsa, ó, costurando. E essa outra lateral, nós vamos costurar inteira. Tá bom? Quem quiser fazer o contrário, também pode. Não vai dar erro nenhum. Tá bom? Então, vamos costurar juntas. Aqui na máquina. Aqui na máquina. Aqui na parte do zíper, a gente pode fazer o mesmo esquema que eu ensinei numa outra necessaire. Tá? A gente não costura a cremalheira. Tá? Então, deixa eu arrumar o meu zíper aqui, ó. Eu venho aqui. Chego bem perto da cremalheira. E dou um retrocesso. Depois que eu pulo a cremalheira, eu costuro de novo. Tá vendo a minha cremalheira aqui? Eu não vou costurar ela. Eu ensinei esse truquezinho com a outra necessaire que eu fiz aqui. Necessaire, carteirinha, enfim. Se eu não me engano, é na cor preta ela. No vídeo é recente. Dá pra vocês fazerem do mesmo jeito. Pra que não fique aquele... Quando desvirar, né? Não fique aquele zíper abaulado. A gente vai fazer o mesmo esquema aqui, ó. Aqui desse lado, eu vou virar aqui a minha bolsa. Pra que fique a costura bem certinha, ó. Vou vir aqui do final da minha bolsa, ó. Ao encontro da última costura que eu fiz. Viro aqui. Aqui tá dando a diferença do forro. Aqui eu cortei o forro um pouco maior mesmo. Ó. Então, aqui tá a minha cremalheira, tá vendo? E eu tinha terminado a minha costura aqui. Então, eu vou vir até aqui um pouquinho, ó. Eu não vou costurar os dentinhos do meu zíper. Então, eu costurei toda essa lateral. Vim aqui, ó, no comprimento. Costurei aqui. E deixei esse espaço aqui, ó. Aberto. Tá? E agora a gente vai cortar esses zíperes. Ó. Vou pegar uma tesoura maior. A gente pode cortar o excesso do zíper. Não precisa deixar. Esse pedacinho da alça. A gente pode deixar, tá? Não tem problema nenhum. Não vai atrapalhar a gente. Ó. Queima. Dá uma selada de novo na alça. Tá? E aqui eu uso um TNT fininho pra bordar, ó. Eu não uso aquele TNT grosso pra bordar. Porque o bordado não fica bonito. Eu achei que ficou mais legal com o TNT fino. Então, quem é do bordado aí, fica essa dica. Agora a gente vai desvirar a nossa peça. Tá? Eu deveria ter deixado o zíper um pouco aberto. Mas tô conseguindo aqui. Então, a gente vai colocar o nosso braço, ó. Tudo aqui dentro. Tá vendo? Minha mão. E vamos puxar pro outro lado. Nós vamos desvirando isso aqui. Tá? Com todo cuidado. Vamos rasgar o nosso fogo. A gente vai olhar se misturou tudo certinho, né? Pra gente poder fechar o nosso fogo. Então, a gente vai... Põe a mão onde tá aberto, ó. E a gente vai arrumando aqui a nossa bolsa. Tá? A gente vai arrumando a nossa bolsinha. Ó, os cantinhos do zíper. Vou arrumar aqui. Quero fazer tudo com vocês, pra vocês verem que não é difícil desvirar a peça. Apesar dela ser um pouco grande. Então, assim ficou, ó. Material, forro. E o nosso forro aqui que tá aberto. Tá? As costuras. Aqui ficou tudo certinho. Tá? Minha alça. Tudo certinho, ó. Tá vendo? Então, posso fechar o meu forro aqui. Sem problema nenhum. Eu vou trocar a linha, tá? Eu vou colocar a linha branca. Eu já tava com a linha branca embaixo. Agora eu vou colocar a linha branca em cima. Meninas, eu clipei tudo aqui. Tá? O fundo do forro. O que que eu faço aqui? Eu costuro de canto a canto. Apesar que aqui já está costurado. Tá? Mas pra não parecer que foi esquecimento. Ou que a peça está errada. Então, eu gosto de costurar canto a canto aqui. Pra fechar a minha peça. Tá? Eu digo forro, né? A parte do forro. Eu acho que fica estranho se a gente costura só um pedacinho. Fica parecendo que a gente esqueceu, na verdade. Então, eu acho que assim fica mais bonitinho. Agora a gente vai colocar o forro pra dentro, um sobre o outro. Tá? A gente vai colocar o forro aqui pra dentro. Vai arrumando todo o forro. Um vai ficar sobre o outro lá dentro. Então, aqui já coloca um. E aqui o outro. Fica um tamanho bem legal. Pra carregar a roupa. Tá? Aqui, ó. Ficou o acabamento do zíper. Parte interna. A outra parte. Tá? Então, aqui ficou de um lado. No outro. Tá? Ficou um espaço bem grande, ó. Tá? Ele fica da largura da necessaire. Trinta centímetros. Tá? E aqui tá a nossa bolsinha. Que eu mostrei aqui no começo do vídeo. E é isso aí. Bom, meninas. Então, é isso aí. A bolsa tá um pouquinho brilhosa. Que eu passei o tira-grude. Pra tirar as marcas que eu fiz pra bordado. Tá? Assim, ó. Tá? Então, tá finalizada a nossa peça. Tá? É isso aí. Quero agradecer a vocês que chegaram até aqui no final do vídeo. Quero agradecer pra você que já é inscrito. E se você não se inscreveu, clica no botão aqui. Inscrever-se. Tá? E curte os vídeos. Isso tudo aqui ajuda a gente do outro lado com engajamento com o YouTube. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E continuem se cuidando. E continuem se cuidando.